Música Pesic, mas se atende o processo de investigação José Bernardo de Mate e Hacela, detenção laranja. Pesic, mas se atende o processo de investigação José Bernardo de Jesus Suárez, Hacela, detenção comando município Dili e a lorão ida por setembro de Neném. Comandante Penetre do município Dili, Henrique da Costa, declara o processo de investigação quando o caso de Mate e Hacela, José Bernardo de Mate, parte de Pesic, mas se atende também, e a parte da qual foi o comentário do processo de referência. Hacela competência comando menina, quando a suspensão de membro Dili, os comandos do município Dili, mas a competência comando geral menina. E quando o processo de investigação vai se atender, a parte de Pesic, mas se atende, e tem lá que o comentário com a gente vai se atender. Caso o caso de Tara'ang, acontece na quinta, mais ou menos, Tuku e Hitucalã, e a lorão ida por setembro de Neném, e a cela detenção comando Penetre do município Dili, em Jirama Atabian, José Bernardo, sai suspeito por caso do assalto malo, ou de cumprir a detenção, ou a Cito Nulo, Ressinrua, e a cela. Além de, a membro Penetre na Engualu, e a berretam suspensão com o comando geral, compostos de Inspetor AS, Inspetor MS, Inspetor AQI, Sargento LS, Agente TV, Agente FADA, Agente AAM, no Agente TDCP, tem que submeter para o processo de investigação disciplinar no criminal. Hilario Guzmão, Jovelo da Costa, Gêmen.